My Way Este concerto marca o arranque da tua digressão aqui no São Jorge e está esgotado, isso deixa-te nervosa Só o concertar aqui marcado na sala, na maior sala de São Jorge deixa-me um bocadinho nervosa mas acho que é normal estou com grandes expectativas para hoje vai estar aí a minha família, vão estar amigos portanto também estou muito contente vai ser assim um ambiente familiar também e espero que as pessoas gostem, nós vamos dar o nosso melhor ali em cima portanto vamos lá ver Logo no primeiro disco tens uma turnê marcada para alguns dos maiores palcos inclusive alguns festivais como o caso do Delta Tejo o que é que os fãs podem esperar da área ao vivo? É assim, podem esperar o máximo, o máximo de mim porque em cada concerto sou eu e dou-se sempre o melhor de mim depois espero senti-los, espero que eles participem no espetáculo para que eu possa sentir a energia deles e de certa forma retribuir-lhes isso também podem esperar também algumas surpresas e pronto, vamos ver, cada concerto é um concerto, portanto vamos ver Podes adiantar algumas dessas surpresas ou ainda não? Ai não, ainda é muito cedo, ainda é muito cedo Ah não, fica para o dia O teu primeiro single foi Busy For Me e agora pediste aos fãs para escolherem o segundo single porque é que tomaste essa decisão? Eu acho que os fãs, ou as pessoas que eu gosto de falar neles como pessoas que seguem o meu trabalho e que gostam da minha música e do nosso trabalho e eu acho que elas fazem parte do meu trabalho portanto, acho que devem também ter a oportunidade de decidir decidir um aspecto desses, uma coisa dessas portanto, partilharam a decisão connosco e nós concordávamos com a decisão do não, não, não portanto, foi ali, ah, foi muito bom Era também a tua escolha, este single seria a minha escolha também eu também votei Para além dos concertos esgotados estiveste oito semanas no primeiro lugar do Top Nacional este sucesso logo ao primeiro álbum e ao primeiro single apanhou desprevenida? Ah, claro que sim Eu não construí grandes expectativas logo desde o início e então foi tudo acontecendo assim muito devagar e cada coisa que acontecia ia nos deixando muito felizes muito felizes, muito felizes e então, certamente, que essas oito semanas foram assim uma grande, grande conquista para todos nós Este sucesso em território nacional leva-te já a pensar numa carreira fora do país? isso ainda é muito cedo isso ainda é muito cedo agora estou concentrada nos concertos cá em Portugal já tenho algumas agendadas e espero que eles corram bem portanto, é aqui, aqui em Portugal, é que é